O serviço também do cartão transporte hoje, eles vão sofrer uma pequena dificuldade entre hoje e o final de semana e o domingo, por quê? Exatamente, Ivaroli, o cartão transporte não tem serviços sendo oferecidos a partir de hoje até segunda-feira. Isso por conta de uma atualização no sistema. Não vai ser possível nem fazer a manutenção, carregar novos créditos, nem comprar novos cartões. Essa modernização, de acordo com as informações do município, vai permitir uma série de melhorias para o cidadão, como, por exemplo, retirar o extrato financeiro completo. Hoje isso é permitido para apenas os 12 últimos usos. Também vai ser possível fazer senhas pela internet, o que hoje só pode ser feito pelo telefone 156. A partir, então, da próxima semana, os serviços retomam, vão ser reativados já com essas melhorias. Hoje, cerca de 60% dos 1 milhão e 500 mil passageiros que circulam pelo transporte coletivo em Curitiba usam o cartão transporte, Riva.